Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estão assistindo este vídeo, mas fica aqui os meus cumprimentos. Meu nome é Laís Moraes Bueno, sou engenheira civil, fiz uma parceria com a Lu, a Luciana Paixão da Arquiteta Cursos. Nessa nossa parceria iremos elaborar para vocês alguns cursos de softwares voltados para engenharia e arquitetura, em especial engenharia civil. Durante a minha época de faculdade, eu tive muita dificuldade em achar cursos de software de engenharia com preços acessíveis, pois como vocês mesmos sabem, o orçamento de um estudante é bem enxuto, não é mesmo? Então vamos à apresentação do nosso primeiro curso. O curso MS Project voltado para o planejamento e controle de obras. O Project, para quem não conhece, é um programa de gestão, é um software de gestão de projetos produzidos pela Microsoft. Possui soluções corporativas para gerenciamento de projetos, de portfólio e de recursos. Através do programa, é possível realizar análise de tempo, datas, durações e calendários, gráficos gigantes, modelos probabilísticos, diagramas, custos fixos e não fixos e ainda relatórios diversos. O Project nada mais é então do que um software de gestão muito utilizado na construção civil. E ele é muito importante na gestão de uma obra, porque vocês mesmos sabem que gerenciar uma obra não é uma tarefa muito simples. São vários os problemas que nós enfrentamos durante a obra. E estes problemas podem ser desde prazos de entregas não cumpridos e até custos de execução, não é verdade? Então, sendo assim, o Project é uma ferramenta muito utilizada para o nosso gerenciamento, para que façamos um gerenciamento mais efetivo dos projetos e certamente irá te auxiliar no controle das obras. Ele irá também te auxiliar no planejamento, na gestão e na comunicação entre projetos e obras. Então, qual que é o intuito deste curso? Com o MS Project, você, profissional, você, estudante, será capaz de realizar estimativas realistas de tempo de execução e agendamento correto de atividades, criar relatórios mais abrangentes para o melhor controle das ações da equipe, auxiliar no gerenciamento dos recursos envolvidos da obra, entre outras funções que iremos ver ao longo do nosso curso. Vamos, então, conhecer o cronograma do curso. O curso será dividido em diversas videoaulas e essas videoaulas terão os seguintes temas. Conhecendo o programa, iremos nos familiarizar com a tela do programa, com as suas funções, com as suas planilhas e os seus gráficos. Configurar, configuração do Project. Iremos configurar o programa para o melhor funcionamento dele durante a nossa elaboração de projetos. Iremos elaborar uma EAP. Uma EAP nada mais é que uma estrutura analítica de projetos. Irei explicar sobre ela ainda neste vídeo. Inserir as atividades da EAP no programa. Definir tempos, vincular tarefas, criar anotações em macros. E macros são muito importantes, vocês verão ao longo do nosso curso. Contribuir, criando e atribuindo recursos. Nivelamentos e linhas de base. Filtros. E ainda realizaremos análises de curva S, gráficos, em especial gráfico gigante e relatórios. Essa daqui é a tela inicial de um novo arquivo do Project, do MS Project. Para quem não conhece, ir se familiarizando já com o arquivo. Em cima temos o cabeçalho, iremos aprender sobre todas as funções. Embaixo temos uma planilha, estilo planilha do Excel, onde iremos inserir as atividades. E ao lado temos uma linha do tempo. E esta linha do tempo será muito importante para nós. Ao longo do nosso curso, vocês vão aprender sobre ela, analisar. É um programa muito bom. Iremos trabalhar com ele durante o nosso curso. Apresentação do projeto arquitetônico. Ainda além do Project, iremos trabalhar com o projeto arquitetônico. Será este projeto arquitetônico aqui. Este projeto é de autoria da Luciana. É um projeto arquitetônico, residencial, unifamiliar, com 117,45 metros quadrados de um pavimento. A partir deste projeto arquitetônico, iremos elaborar a nossa EAP. Mas, Laís, o que é uma EAP? EAP nada mais é do que uma estrutura analítica de projeto. Para que ela acerte, ela nos formasse uma visão estruturada das etapas das entregas do projeto. E é um ótimo instrumento para alinhar o entendimento do projeto e integrar todas as áreas. O sistema de numeração da EAP identifica o nível no qual cada elemento da EAP se encontra. Por exemplo, o código da EAP 1.1.1 está no terceiro nível. A EAP normalmente é representada de forma gráfica para facilitar o entendimento e a visualização. E neste curso utilizaremos o Excel para elaborar uma EAP indentada. Então, a EAP nada mais é do que uma descrição de todas as atividades da obra. Desde a limpeza do terreno até a entrega final da obra. E nós iremos elaborar uma EAP para aquele projeto arquitetônico que eu apresentei a vocês. Nesta EAP teremos um diagrama com todos os níveis e hierárquicos. E a estruturação do projeto de forma simples e completa. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do nosso curso. Vejo vocês no curso MS Project Planejamento e Controle de Obras. Até mais! Legenda Adriana Zanotto